Tocando na 102,5 Rádio Imprensa FM O nome é Jujun de Amor Essa é a banda Acácio Serinho Posca nova Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo Não me fiz, deixa eu te falar Eu vou fazer Jujun de Amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber, estou arrependido Que não falei no seu ouvido As reis de amor Que não falei em nosso perdão Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber, eu não sei se tem rival Seu calor Sua boca é minha Domina minha O que que as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas Tão fazendo dor sozinha Ai, ai, ai Boca minha Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo Não me fiz, deixa eu te falar Eu vou fazer Jujun de Amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber, estou arrependido Não falei no seu ouvido As fases de amor Que não falei em nosso perdão Sentimento proibido Até parece impossível Que saber, eu não sei se tem rival Seu calor Sua boca é minha Domina minha O que que as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas Tão fazendo dor sozinha Sua boca é minha Domina minha É com as luz, tô fazendo, tô sozinha Ai, 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 boca minha Ai, 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 boca minha